Música 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 O nome do Espírito é o que você Todas as almas estão vazias Leja, cinza, junho e inocente Está tudo bem se desfacente 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 O trem de rio está com o marido Já se vai, sem permanência O nome diz que os meus olhos Fiei, 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 fiei Muitas coisas já acabaram E acabaram com você também É que vocês ficaram E acabaram com você também Tchau, tchau.